Uma noite do teatro, o Ponte, lá em Fiorentina, o restaurante bem no Leme, onde muita gente arranjou trabalho lá, inclusive eu. Muita gente conheceu gente lá. Lá é um centro cultural artístico da gastronomia, porque só tinha artistas lá no passado, agora já misturou um pouco. Mas continua aquela veia artística, nas paredes, naquele cenário todo. Até no banheiro tem inscrições, tem autógrafos. Pois é, lá se reuniu o autor de teatro maravilhoso Flávio Marinho e nosso querido do peito Orlando Miranda, com tantos anos de carreira. Foi muito bem homenageado e aplausos para ele. Toda a classe artística, a nata estava lá. E gente de carioca é caro. Claro gente, éramos os únicos lá. Hoje a Fiorentina inspira teatro. A gente aspira teatro. Porque de um lado, Flávio Marinho, esse teatrólogo, autor da melhor qualidade, lançando o seu livro. E de outro lado, um documentário para o nosso grande amigo, homem de teatro, Orlando Miranda, proprietário do teatro, Princesa Isabel, que hoje o teatro se reúne aqui nessa casa que é eterna, lá Fiorentina, diretamente do Leme. Vem comigo com gente carioca. Bom, conversar com o Flávio Marinho é um prazer. É um prazer do teatro. A gente sabe nossas raízes do teatro, essa dificuldade de ser autor, se produzir e botar em cartaz. Esse seu livro é um livro autoral, é um livro baseado em alguma história? Ele é livremente inspirado no meu relacionamento com o meu irmão. Ele começou com uma homenagem a ele e foi virando outra coisa. Foi virando uma peça sobre verdades e mentiras, uma peça sobre a ação do tempo na memória, até em diferenças ideológicas. Ela foi engrossando. Durante cinco anos que eu fiquei lutando para montar a peça, ela foi ganhando outros contornos, outras camadas. Flávio Marinho, teatro, como é que você vê o nosso prognóstico em 2019? Meu Deus do céu. Jura que a gente vai falar sobre isso. É muito duvidoso. É mais que duvidoso. Eu acho muito sombrio. Essa ameaça que está pairando agora de acabar com o Sistema S, o SESC, o SESI, que são instituições que apoiam muito o teatro. Eu estou no... Bons espaços. Bons espaços. Eu estou no... O irmãozinho querido tem cartaz no SESC Ginástico. A peça foi viabilizada graças ao SESC. Depois de cinco anos foi a primeira instituição que apareceu e viabilizou o projeto. E faz o circuito? Eu estou tentando fechar o circuito do Rio de Janeiro até 31 de dezembro. E em 2019 eu estou tentando ir para São Paulo. Mas já começou a ficar meio esquisito. Está ficando meio difícil. E eu acho muito complicado que conquistas da nossa sociedade, como são essas instituições, venham a ser extintas. É uma pena muito grande. É um clima de vendeta contra os artistas bastante desagradável. Bom, esse é um homem de teatro que inspira teatro, passa para a gente pelos poros teatro. Eu já conheço ele há mais de 40, 50 anos. É um homem que ama o teatro. Nós todos amamos o teatro. E o nosso teatro precisa de Flávio Marinho muito, como um dos grandes autores do teatro brasileiro. Muito obrigado e sucesso essa noite. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado a todos vocês. Obrigado. Bom, conversar com o Fernando da Montenegro é conversar sobre tudo, sobre teatro. Hoje, a Fiorentina, o nosso aroma é teatro. Porque aqui é Orlando Miranda e Flávio Marinho. Olha que ligação. E ninguém sabia de ninguém. É uma casa que cultua o teatro, né? O que eles têm aqui de fotos da gente é uma coisa impressionante. E nós viemos gravar Orlando Miranda pela história do teatro, né? Eu sou um dos primeiros lá também. A gente trabalhou com Pernambuco de Oliveira, Pedro Veiga. E chegando aqui eu vejo Flávio Marinho e falei, parece que os deuses aqui, né? Nós temos deuses. Parece que os anos não passaram. Não esqueceram da gente. E que o mundo mudou tanto, né? Também. Muito, muito. Como é que você vê 2019 pra nós que fazemos teatro? Que é tão difícil? Sem patrocínio? Como a gente faz? Difícil. Você tem esperança? O problema é que houve uma época que a gente tinha público. De repente, não sei, a modernidade, o botão, né? Tem o botão agora. A ciência e tecnologia tem botões. Mas nós não vamos desaparecer, não. Temos mais de quê? Mais de 5 mil anos de existência. Nós fazemos sem patrocínio. Cansei de fazer, né? Você também deve ter feito no passado, né? Arriscando, né? Tem que continuar essa mendigância? É, temos que estudar de uma outra maneira. Passar o chapéu. É. Não digo passar o chapéu. Eu acho que vai haver uma complicação a ser enfrentada, que é o desprestígio da cultura. Mas a gente, com o tempo, ganha de novo. A gente não pode desistir. Sabe? Há uma hora que se credencia a cultura, há uma hora que não se credencia. Então, mas a gente volta. A gente volta. Bom, Fernanda, te contar. Mamãe, sempre quando vinha da sua casa, ela me contava coisas. É, nós conversávamos muito. Com a minha mãe, eu lembro. É. Desde o teatro... Mulher muito amorosa. Desde o teatro Maison de France, foi na tua peça? É, Milou Fernandes. Ela te conheceu... Trinta anos, quarenta anos. Parece que foi ontem. Fernanda, um beijão. Um beijão grande também. Um beijão de gente carioca. Te adoramos, como todo o Brasil, né? E eu, então, quando falo da minha mãe, fico mais emocionado ainda. Olhei você e lembrei dela. Muito bem. Um abraço, um abraço. Obrigada. Obrigada. Conversar com o Zunia Ventura, conversar com a cultura do Brasil, o intelectual do Brasil, um homem de carne e osso. Vocês consideram isso tudo? Não. Estão dizendo, eu estou na academia agora. Isso é imortal. Bom, imortal, como a gente diz lá, é porque não tem onde cair vivo. Por isso é imortal. Não, não sou, não. Eu não sou mesmo. Enfim, não é modéstia, falsa modéstia, não. Eu me sinto um cidadão, enfim, carioca, mineiro, mineiro-carioca, né? Porque eu nasci em Minas, mas estou aqui há mais de 50 anos e tal. Então, costumo dizer que todo bom, mineiro, eu sou carioca. Todo bom carioca, eu sou mineiro. Mas, enfim, eu curto, hoje estou aqui, né? No lançamento do livro do meu amigo, Cláudio Marinho e tal, com o maior prazer. Eu costumo, o Rio tem, enfim, eu espero que essa cultura do Rio permaneça, entendeu? Com todos os problemas que a gente tem, a gente sabe, mas é uma cidade com muita vitalidade, com muita energia, né? Com muita, enfim, eu acho que isso vai permanecer. A sua coluna é sempre pontual, né? É sempre atual. Você recebe muita crítica a favor ou contra? Como é que você é censurado de alguma forma? Não, não sou não. Eu não ponho o meu e-mail lá, entendendo? Porque não é por nada, não. É porque eu recebo muito e-mail. Se você... E eu quero responder, entendendo? Mas se você... Às vezes não tem como, não consegue. Fica uma coisa indelicada. Vou receber um e-mail, aprovando, elogiando, ou criticando e tal, e você não responder. Então eu não ponho o meu e-mail, os leitores não sabem, entendeu? Mas é por isso, é porque realmente, senão você não faz outra coisa a não ser responder e-mail. Ou não responde e fica indelicado e tal. Então eu realmente não sei, entendendo? Se agrada ou não, entendendo? Porque eu não recebo... Eu não tenho e-mail, né? Eu não abro e-mail, não tenho endereço no jornal. Não sei o que passou por... Como eu também, passamos por várias fases no nosso Brasil. O que é que você vê para 2019? Você acha que... Porque é difícil adivinhar, né? Bola de Cristal não existe. Mas existe um prognóstico de um ano melhor do que já foi? Ou pode piorar? Como é que você vê isso? Olha, eu sou muito otimista, entendendo? Eu costumo dizer que no meu DNA, tinha que dizer que eu ia ser careca, ia ser otimista. Mas realmente é difícil ser otimista no Brasil hoje, entendendo? Eu espero que melhore, eu torço, enfim. Mas eu acho que eu não sei o que vai acontecer. Na verdade, quando as pessoas chegam para mim e perguntam, o que vai acontecer? Se você souber, me fala, porque eu também vou. Eu acho que a gente nunca esteve, viveu um momento tão complexo quanto esse, né? Você tem crise ética, tem crise econômica, tem crise política, tem novo governo, tem... Enfim, você não sabe exatamente o que vai acontecer. Os novos eleitos, uma hora dizem uma coisa, outra hora dizem outra. Quer dizer, você fica... Eu não sei exatamente o que vai... Qual é o prognóstico para 2019? Eu torço para que melhore, para que dá certo. Mas eu vejo com certo esse mesmo, entendendo? ventura. É uma brincadeira. Vem de aventura? Vem de felicidade, de aventura. Aventura é bom no momento. Aventura, aventura... Aventura é de que origem? De três... Aventura tem três origens. Do lado judaico, não tem? Você tem o lado judaico? Tem o lado judaico. Tem, olha, tem o ramo italiano, o espanhol e o português. Eu sou dos portugueses. Meu avô era português, entendendo? Enfim, eu sou português. Sou muito português também. E judeu, como se diz, judeu novo. Obrigado, Zunia Ventura. Parabéns. Você é gente carioca. Isso com muito orgulho. Pois é. Zunia Ventura é gente carioca e falando exclusivamente para o nosso programa. Bom, conversar com essa minha amiga de muitos anos de luta, de batalha. Ela, quando não tem, ela inventa. Ela não tinha teatro, ela inventou um espaço na Lapa que virou um must do Rio de Janeiro. Ela é carpinteira do teatro. Ela é maga do teatro. Ela faz milagres, como nós todos que fazemos teatro. E o Vaninho é um nome que tem que ser lembrado na história por muitos e muitos anos. Veio do Nordeste, sem nada. Cresceu, ficou milionária. É, o milionário ainda não. Mas vou ficar junto com você. Bom, será que nessa encarnação? O que você está fazendo agora, Vaninho? Eu cheguei, eu estou fazendo um documentário sobre minha pessoa. Estão fazendo. E eu estou ajudando a turma. E vou fazer um trabalho agora em São Paulo. Teatro? Não, muito show. Olha que ótimo. Vai bem contratado, avião, hotel, graças a Deus. Tudo legal, tudo legal. Tem direito. Que bom te ver, viu? Bom te ver. Pois é, e o Vaninho? Bom, e o Vaninho é do Nordeste, mas como o nosso programa é o Gente Carioca, você tem esse coração, o teu coração é carioca, eu sei. Eu tenho 64 aqui, já acabou. Deixa eu pegar um beijinho para dar sorte. Isso aí, isso aí, o Vaninho é só nossa grande amiga de muitas batalhas, de muitos teatros, televisão, humor, peças nordestinas da melhor qualidade, uma família de teatro, marido, filho, a família toda, tudo do coração. Eu fico emocionado quando eu falo dela. Zélia Dunco é o seguinte, você veio para que lado? Tudo hoje inspira teatro aqui. Aqui é o Orlando Miranda e aqui é o Flávio Marinho. Eu vim pelo Flávio, mas estou feliz que tudo esteja ocupado pelo teatro. O Monomino é um homem que tem um teatro há 54 anos e a FUNAS está fazendo essa homenagem para ele, dando um toque, né? Que bom, que bom. Mais do que nunca, a gente está precisando valorizar o que a gente é e o que a gente tem. Zélia Dunco, você fez teatro recente que eu li. Como é que foi falar com texto, interpretar, não sendo cantora? É diferente para você? É diferente, são desafios completamente diferentes. Como cantora, sempre tem um personagem, mas sou eu, né? E quando está num contexto de uma peça, com um texto, muda tudo. Eu tinha feito já o Tô Tateando, que era um monólogo que tinha música também, mas que tinha uma dramaturgia e a direção da Regina Braga. E fiz recentemente, e talvez a gente faça de novo ano que vem, o Mordidas, com Ana Beatriz Nogueira, Luciana Braga e Regina Braga. É um cão, hein? Não é? Que responsabilidade enorme. E Zélia Dunco, cantora, ninguém pode ficar sem o seu CD, o seu DVD, ou o que for. A sua nova... Tudo é moderno, tem outros nomes, tem MP, tem tudo, né? Como é que está Zélia Dunco na parte musical? Trabalhando direto, fazendo sempre muitas coisas. O álbum mais recente é um álbum com o Jacques Morellenbaum, de voz e cello, cantando o Milton. Em dezembro, eu entro em estúdio para gravar meu próximo álbum autoral. Zélia Dunco para o Zélia Dunco. Nossa senhora, isso é a coisa mais difícil para mim. Eu prefiro sempre que os outros digam, assim, eu... Eu sou apaixonado, então... Ah, pronto. Viu como... Artisticamente. Me dei bem, me dei bem. Zélia, um beijão. Você é gente carioca, você inspira a gente a gostar da música popular brasileira, que está tão difícil, em todos os sentidos. Não, eu te agradeço. Obrigado. Muito obrigado. Eu estou falando com o que? Dança dos Famosos, Chacrinha, ex-eterno presidente do Sindicato dos Artistas. Você me botou nessa. Pois então. Você me botou no sindicato e até hoje continua. E você faz um trabalho maravilhoso. Achei bom ter te levado mesmo. Olha aqui. Agora estou aqui nesse... Esse grande amigo nosso. Esse grande aqui do Orlando, né, que é uma referência do teatro brasileiro, referência de companheirismo, de amizade. O Orlando é tudo de bom. Eu tenho uma gratidão muito grande por ele. E estou presidente da Funarte ainda, lá até o final do ano. E a Funarte está nesse projeto aí. Foi muita alegria nossa de poder participar. Agora você voltou mesmo para a carreira de ator firme e forte, né? Firme e forte, né? O Rosário Guerreiro te deu esse presente, né? Foi, foi verdade. E deve estar aqui hoje, né? Dá, sempre está aí. E hoje temos Flávio Marinho. Olha que a Fiorentina voltou a Fiorentina. Nossa querida Fiorentina. Deixa eu te falar. E o filme dele vai ser lançado agora dia 8 de novembro em todo o Brasil. Uma grande estreia nacional. O Chacrinha, o Velho Guerreiro. O filme está maravilhoso também. Muito feliz de estar homenageando o Chacrinha no centenário dele. Bom, sucesso para você. Obrigado por ter me colocado para ser um dos diretores do nosso sindicato. A gente faz o que pode, né? Você é maravilhoso. Nessa luta que a gente tem. E viva o Chacrinha. Alô, Terezinha. Roda, roda, roda. Bom, homenageado dessa noite, nessa noite da Fiorentina, que essa noite está aspirando teatro. Flávio Marinho ali. Orlando Miranda aqui. Olha que maravilha. Só gente de teatro. A gente fica emocionado. Orlando Miranda, esse documentário que você participa, te emocionou muito quando você gravou? Muito, porque a gente começa a se lembrar dos momentos difíceis e dos momentos também agradáveis que a nossa vida nos proporciona. teatro a gente sabe que vive de bons e maus momentos. A gente se acostuma a todos eles. Mas a gente procura sempre se lembrar dos momentos que são mais agradáveis. Não podemos deixar de registrar os que não foram. Isso faz parte do documentário, inclusive, que hoje aqui é exibido, né? Portanto, eu sou muito grato a Funarte ter lembrado, né? De fazer esse trabalho. Porque não é meu. É um trabalho para ficar aí. E a Fiorentina, né? que teve a gentileza porque só a partir da Fiorentina que aqui estamos hoje como a partir do momento que foi feito pelo Pedro Paulo e sua equipe da Funarte. Esse filme que vamos ver se vocês vão gostar. Orlando, quantos anos de teatro? O seu teatro Princesa Isabel 54 já tem por aí, né? E você já tinha começado antes, né? Quantos anos? Eu fiz escola de teatro que foi de 57 a 59. Ele fiz a escola de teatro para ser ator. Mas o... de repente a gente viu que eu vi que não dava para ser ator mesmo, né? E encontrei outros caminhos que é o da produção e que me levou a produzir pelo Brasil afora no Rio de Janeiro basicamente e no exterior. E portanto aí já se vão 60 anos. Já perguntei a outras pessoas como é que você vê? Você tem esperança para a nossa cultura 2019 ou você está um pouco na dúvida? Não, não. Eu acho que tudo vai depender de nós mesmos. Porque aqui tem uma história que começa que eu vou até contar hoje como é que essa história começou aqui na Fiorentina. Porque você sabe que a Fiorentina é Sorbonne brasileira, né? Tudo acontecia. A gente arranja até emprego aqui. Arranjava, né? Arranjava. Antigamente era assim, né? Aqui que os negócios eram feitos, as pessoas eram convidadas. Paulo Gracino, por exemplo, aqui naquela mesa lá no canto, passou para o teatro e fazia maravilhosamente a peça do Arthur Miller, ganhou prêmios quando ele retornou ao teatro novamente, né? E quantos mais outros foram feitos aqui, né? Mas a Fiorentina tem muito mais outras histórias do que apenas o puro e simples encontro do pessoal do teatro para discutir teatro. E cinema, o cinema vinha muito para cá também, né? Os jornalistas também, no outro horário, não o nosso, de madrugada, porque o nosso horário de madrugada ia até o sol começar a sair. Quando o sol saía, aí o garçom tinha com a saída um cafezinho para todos nós, estava na hora de nós irmos embora. Ficávamos aqui até seis horas da manhã, todos nós. A fixação de Fiorentina na nossa cabeça não era só para a questão de negócio, era sobretudo a amizade que a gente fez aqui, muitas amizades, infelizmente, o registro é que quase todos já se foram daquela época. Agora, a nova época está surgindo com novos valores. E aí, no Natal, para subir a nossa fixação é tão forte que no Natal não deixava de vir aqui, passar por aqui, dar um abraço com os garçons, o pessoal e voltar para a minha família. No Natal. Bom, Orlando, a noite é sua. Nossa, eu acho que essa noite é sobretudo de nós todos. Nessa minha. Ainda acho que com essas imagens todas nas paredes, essas fotografias são a base do nosso teatro, nossa televisão, nosso cinema. Olha, que você tenha muito sucesso essa noite, sempre. Vamos lá. E viva o teatro para o Sr. Isabel. Não pode fechar nunca. Eu que o diga isso. Obrigado pelo carinho. Quem é Orlando Miranda para você? Ah, Orlando Miranda, bom, para todos nós é um grande homem de teatro, é um ser humano muito solidário, sempre foi muito solidário com as causas, com as causas artísticas e pessoais. E para mim, Fernando, ele foi meu padrinho de casamento. Você não sabia, né? Quando eu me casei com o Gugu, Olimesha, ele foi, deu a honra de ser nosso padrinho. Então, ele, pessoalmente, é uma pessoa muito importante e muito querida na minha vida e da minha família. E agora, está produzindo teatro, está fazendo teatro, como é que está a sua vida artística? Não, no momento, não, não estou fazendo nada em teatro, porque eu não sei se você sabe, mas eu me formei já há alguns anos em advogada. Quando meus filhos cresceram, eu não tinha muito o que fazer, estava lá no Zorra Total, meio trabalhando lá que a gente gravava pouco, estava com um tempo ocioso. Aí, eu pensei, vou estudar Direito porque eu sempre quis estudar Direito. Aí, me formei junto com meu filho, com o Gustavo Olimecha e abrimos um escritório de advocacia. E, quando, é claro que aparecem convites e a gente faz, mas, no momento, eu não estou fazendo nada. Nesse nosso país, tem que ser atriz para ser advogada ou a advogada tem que ser atriz? Eu acho que combina bem, né? Tem que ser atriz para ser advogada ou advogada para ser atriz? Tem que ser atriz para ser advogada, eu acho. Combina bem, combina bem. Muito bem, sucesso para você em qualquer carreira que você faz. A família é muito simpática, sempre foi, é do coração e gente talentosa, que é importante. Ô, Fernando, muito obrigada, você também está aqui no meu coração. Pois é, Fiorentina, cheio de estrelas e astros hoje. Bom, conversar com Vera, que é uma mulher que sempre trabalhou no Princesa Isabel e com Orlando Miranda sempre lá em cima no segundo andar. Como é que você vê o Orlando Miranda? Orlando Miranda ainda é um dos poucos, podemos chamar realmente de homem de teatro. Ele consegue manter o Teatro Princesa Isabel, que é um dos poucos teatros de rua funcionando, nos dando a oportunidade de fazer a nossa arte lá no teatro, nos recebendo com uma alegria muito grande. Eu tenho uma admiração muito grande por Orlando Miranda, já conheço há mais de 40 anos esse teatro e tem um prazer trabalhar com o Orlando Miranda, sempre um prazer. Está em cartaz agora? Nós acabamos a temporada do casamento de Dona Baratinha. No Princesa Isabel. No Princesa Isabel. voltamos agora, se não me engano, nós estremos este sábado ou outro com o Chapeuzinho Vermelho, sempre dando valor ao teatro infantil. Você está no Vai Que Cola ou no outro? Você está com problema no Multishow, você não está? No Multishow já fiz algumas coisas, porque eu trabalho muito com o Porta dos Fundos. E é isso. Sucesso. Você é uma grande atriz, eu acho, sempre achei. Já trabalhamos juntos. E você é sempre gente carioca. Muito obrigada, querido. Somos sempre gente carioca. Bom, conversar com esta figura, Davi Pinheiro, e hoje no dia do teatro, porque hoje é o dia do teatro, nós mudamos a data. O que o Davi Pinheiro está fazendo agora? Pode ser sincero, que aqui a gente arranja emprego também. tem muita gente vendo. Tem aquela jave emprego aqui, não é, mas já foi em outros tempos. A Fiorentina. Foi em outros tempos, Fernando. Hoje em dia... Filmo para fazer aqui. É, também, naquela época. É verdade. Mas eu vim aqui a me prestigiar o Orlando Miranda, que foi uma pessoa, que é uma pessoa que... dos maiores batalhadores pelo teatro carioca, pelo teatro brasileiro, de uma maneira geral, não é? E também agora aproveitei e vi que o Flávio Marinho, que também é um outro grande batalhador pelo teatro carioca, pelo teatro brasileiro, está ali lançando o livro. Então, são dois prazeres num só. Além de estar falando contigo, que é uma honra que nós conhecemos há tantos anos, né? Davi Pinheiro, com esse teu humor todo, você já pensou fazer um solo? Você já fez um solo? Já fiz muitos. Está viajando? Não, não. Agora não estou fazendo nada. Mas eu fiz vários shows, várias coisas, mas teve um espetáculo que eu fiz que foi muito marcante, que foi o lar do Sérgio Jockman, que é a história daquele homem que fica preso num banheiro. É um monólogo, foi uma coisa, foi uma experiência maravilhosa. Sérgio Jockman, né? É isso. Gaúcho, Sérgio Jockman, que era a direção do Camilo Bevilá, com o meu querido amigo Gaúcho também. Acho que o Guilherme Corrê chegou a fazer, não? O Paulo Goulart. Alguém fez? Não, o Paulo Goulart fez com grande sucesso. E modéstia à parte, eu fiz também com grande, com grande, uma grande projeção popular também. Foi muito legal, viajei o Brasil todo, foi muito bom. Agora acabei de fazer uma série chamada República do Peru. Leite Francisco, minha amiga. Não fez também? Não, essa eu não fiz não. Fiquei sabendo. Leite Francisco, Joana Fon, e... Fez em maio, não. Não, vários atores. doutor. O Anselmo Vasconcelos e a... Oh, meu Deus, esqueci o nome dela agora, mas é uma atriz maravilhosa e as três que faziam as protagonistas, que fazem as protagonistas. É difícil, não é isso? Passa no difícil, na República do Peru. Foi uma delícia filmar, foi uma delícia. Foi muito bom. bom que você está inteiro, está pronto para qualquer trabalho, engraçado, tem humor, faz drama, comédia, faz tudo. Então, nós somos operários mesmo de todos. Monique Lafond. Monique Lafond. É, porque eu fiz confusão com o Joana Fon, Monique Lafond, Monique, minha querida, Monique Lafond. Então, foi lindo, foi lindo, muito legal. Obrigado, você está no nosso gente de Carioca. Obrigado e parabéns para você, sempre ativo. Somos oito anos no ar já. Oito anos. Obrigadão. Cada vez mais, esse aroma de teatro na Fiorentina invade a nossa mente, nossos poros. Não é, Françoise Furton? Só vê gente legal aqui que eu não vi há muito tempo. Não, e Fiorentina, pelo menos na minha vida, é desde pequena. Olha que loucura, desde o tempo que Glaucio Rocha era viva. E eu vinha para cá com Glaucio depois que ela acabava o espetáculo. Foi aí que eu comecei a fazer teatro e ser atriz. Seu nome não está na parede, deve estar. Está na parede. Tem que procurar. Está na parede. Eu só tenho que trazer a nova foto, porque depois que teve aquele estrago todo, eu não trouxe. Mas está aqui. Fiorentina é importante para a gente, não é? Françoise Furton, uma mulher que tem feito um espetáculo atrás do outro. O que está em cartaz agora? Não, agora não. A gente acabou de fazer uma pequena temporada com um musical do Arthur Chechel, chamado Minha Vida Daria um Bolero. E agora estamos atrás, os patrocinadores, para voltarmos, dar uma respirada para a gente voltar a cartaz. Já, já. Quem produz sempre, eu pergunto, como é que você vê 2019? Você está com uma esperança da nossa cultura ou está meio receosa? Olha, temos que pensar com cuidado, bastante cuidado. eu, como cidadã, estou bastante apreensiva, como atriz, um pouco preocupada. Mas, eu não posso perder a esperança, eu não posso perder o palco, senão eu não vivo, não respiro, não amo. Então, nem que eu tenha que fazer ali na rua, mas você vai me ver ali na rua fazendo teatro. Fortonza, sucesso você, a gente se conhece há muitos anos, teatro nas nossas veias, quando a gente não está em cartaz, a gente fica histérico em casa. Agora você tem um marido de teatro, que deve falar teatro o dia inteiro. E uma enxada também. Olha bem, essa é a nossa colega, gente carioca. Bom, Del Garcês, hoje, nós já estamos com todo mundo, que tem um espírito do teatro aqui dentro. Flávio Marinho e Orlando Miranda. Então, o negócio hoje, é só cultura. É só cultura, e Orlando e Miranda merecem, é um marco, uma referência muito forte no nosso teatro brasileiro. Nós só temos que agradecer e homenageá-lo, estando aqui, nesse documentário, mais do que justo a ele, a vida, a contribuição dele, para o teatro brasileiro, através da Funarte. Del Garcês, você está em cartaz. Isso. Eu acho que é em Madureira, eu acho. A gente vai fazer uma apresentação no Sesc Madureira, dia 10, mas eu estou em temporada, começo amanhã, reestreia Luiz Gama, Uma Voz pela Liberdade, que é texto meu, direção do Ricardo Torre, eu, a Nívia Ellen, e a Soraya Arnone, nesse espetáculo, que é um sucesso, há três anos. Vamos lá nos assistir no Serrador. Pois é, a gente, que é a Roca, sempre do lado da cultura, e hoje, é a cultura que nós estamos aspirando aqui. Bom, conversar com o José Mota, são anos que voltam para o passado, lá no início, nós estamos iniciando, e nada é por acaso, porque foi no Teatro Princesa Isabel, que faz 54 anos, e hoje também tem essa homenagem ao Orlando Miranda, no lado de lá. Então, hoje, nós estamos inspirando o teatro. Como é que você vê uma noite como essa? Eu estou muito emocionada por tudo, essa coisa, essa homenagem ao Orlando, super merecida, porque o Orlando realmente, ele tem um amor pela arte impressionante, porque cada vez que se fecha um teatro, e vira uma igreja, dói no coração da gente, não é? E parece que o dele está perigando, a gente fica com medo, quando acontece isso. Não, mas... Ele segurar 54 anos o teatro? Há 54 anos que ele resiste, e não é fácil, não é fácil não. Então, eu sou amiga, irmã, fã do Orlando, hoje eu estaria aqui de qualquer maneira, não tinha jeito. E o Zezé no momento está fazendo o quê? 300 coisas, é um polvo, não é? Nós conhecemos. Puxa vida. Cantando, dançando, que está aqui, eu acabei de lançar um CD, o samba mandou me chamar, mas a gente pode depois marcar um encontro para falar sobre isso. Já marcou shows no Brasil inteiro? Não, no Brasil inteiro ainda não, mas já fiz no Rio, seis shows no Rio, e a partir do final do mês vou começar a rodar pelo Brasil. Vou para São Paulo e por aí afora. Zezé, um beijão para você, sorridente, nós não mudamos nada, estamos maravilhosos, continuamos. Você ficou maluco, eu fiquei mais moreno. 60, é o número, 7.4, é o que o Bileireiro falou, não, 60 é a tinta, é o número da tinta, a idade é um pouco mais, não tem jeito. Bom, Zezé, um beijão, tá? Sucesso para nós todos, só que nós nos encontramos sempre em festas de teatro, aqui é da cultura, hoje a Fiorentina é uma noite da cultura, ainda mais que o Zezé Mota acrescenta muito para isso. Obrigadão, você é gente carioca? Com certeza. Gente, olha, olha, Paula Goddard, olha que está chegando, Yane Santos, gente, olha essa dupla chegando. E aí, tudo bem? Olha que dupla, vamos apresentar, Paula Goddard, você já é freguesa do programa. Obrigada, sempre, sempre com gente carioca. Nossa, Yane Santos, é o lançamento do teatro agora, você vai falar, você vem no teatro, estou sabendo? Boa noite, gente, estou aqui para homenagear o Orlando, para parabenizar ele, estamos com uma peça no teatro dele, Requeba Brasil, a partir do 7 de dezembro, e aproveita a ocasião para convidar todos. Deixa eu aproveitar, você também mexe com o carnaval, o que você é do carnaval agora? Eu sou rainha de bateria da Alegria da Zona Sul, uma escola, para quem não sabe, do grupo de acesso, da comunidade, Pavão, Pavãozinho, Cantagalo, sou musa do Império Serrano, e, sou atriz, e iremos estrear no teatro, Princesa Isabel. Como eu sempre faço no carnaval, meu querido Max, deixa eu dar uma volta nessa mulher aqui, olha só, olha só, que eu não posso perder isso, de corpo inteiro, é lindíssima, Paula, é lançamento seu? É mais ou menos, eu estive lá na... O que é o empresário dela? O empresário, a assessoria de imprensa dela, está por conta de um amigo, inclusive seu também, do Jaguar, e, eu estive lá na coroação dela, e eu vi assim, uma coisa magnífica, uma festa magnífica, e aí veio a nossa ideia, de montar essa revista, Requebra Brasil, o título é meu, eu estou muito feliz com o título, e a Anne tem todas as aptidões, tem um bom corpo, tem um bom rosto, é uma mulher simpática, tem conhecimento, mora na Europa, está no Brasil, em vacantes de férias, então a gente, nós unimos, eu, você, ela, e um grande elenco, para que a gente, faça reviver o teatro de revista, vamos começando aos poucos, mas vamos chegar lá, Resc. Você está emocionada em fazer teatro? Para mim, trabalhar com vocês, gente, é um orgulho, agradeço pela oportunidade, e vamos em frente. E ela é humilde, porque ela já é, é estrela na Europa, e chegou no Brasil, com essa humildade toda, é isso aí, gente, é com humildade, que se chega lá, ela já chegou lá, lá na Europa, e agora vem chegando bem, aqui no Brasil. Teatro Princesa Isabel, que data? Teatro Princesa Isabel, primeiro espetáculo, 7 de dezembro, estaremos, em, por três meses, no Teatro Princesa Isabel. Vai ser uma grande estreia, né, vai ser, todo mundo lá, hein, gente, vai lá, né, tem muita gente aí que já conhece o meu trabalho, que sabe que, é, dá pra, dá pra ver, né, vamos lá, vamos lá ver a gente, porque vale a pena, Regi. O Brasil tá precisando requebrar agora? Eu acho, eu acho que o Brasil tem que requebrar, e muito, né, e muito, e além de requebrar, eu acho que precisa de alegria, precisa de diversão, porque a gente tá meio carente, a preocupação é muito grande, atual, então vamos fazer o Brasil requebrar, e vamos nos divertir. É isso aí, Requebra Brasil, Teatro Princesa Isabel, dia 7 de setembro, às 20h30. Conversar com a Genor Neto, é uma voz incrível, que está lotando o beco das garrafas, é isso? Exatamente, estamos no beco, também na Lapa, no Memórias do Rio, e vamos começar a tornear agora pelas lonas do Rio de Janeiro, fazendo um tributo ao Emílio Santiago, né, graças a Deus, o timbre que Deus me deu é parecido, e eu tenho a honra de homenagenar esse maior cantor do Brasil, na minha opinião. Você veio de que escola? Você veio de ser autodidata, você veio de outro tipo de música, de samba, ou escola de samba? A minha escola é o baile, né, é o baile, e os baile de subúrbio, Devaneio, Copa 7, onde a gente aprende a cantar de tudo, mas o coração bate mesmo é pela bossa nova, né, a música mais romântica, Johnny Alf, e essa que é a praia. Bom, sucesso para você. Obrigado, querido. Você é gente carioca inaugurando, e nós damos sorte, porque é uma gente carioca é pé quente mesmo. Opa, obrigado, Fernando. La Fiorentina, um lugar aprazível, de artistas para artistas, há muitos anos, e hoje juntamos essas duas celebridades do meio do cenário nacional. Flávio Marinho e Orlando Miranda. É uma noite da cultura, é uma noite que não pode ser esquecida. Fernando do resto para o Gente Carioca. Eu sou a Fernanda Montenegro, e assisto Gente Carioca. Tá? Até já.